Fala Legião X, você está aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Hoje retornando para o nosso programa especialíssimo, o X vs. X. Hoje aqui ao lado do meu amigo Daniel Vitor de Biologia, um prazer recebê-lo aqui. Eu sou Thiago Feitosa, professor de Geografia e como você já está acostumado, a gente vai fazer aqui um bate-bola interdisciplinar e aproveitando bola, vamos falar de ebola, um trocadilho péssimo. Nesse horário você já está horrível, mas o assunto é muito quente, o assunto da moda, você vai rodar por aí e não vai encontrar muita coisa a respeito desse assunto. Ainda mais com uma abordagem, a gente vai tentar aqui envolver uma série de perspectivas sobre esse grave momento que passamos aí na comunidade internacional. Considerações iniciais, vamos bater uma bola. Dani, bate uma bola. E aí galera, pessoas, muito bom ver vocês, estar com vocês e que bom que vocês estão assistindo o nosso vídeo. Obrigado pelo convite Thiago, é um prazer estar aqui contigo para a gente debater um assunto quente, um assunto super badalado, todos os jornais falando disso, toda hora de noite, de dia e tal, de manhã, de tarde, no interesse horário, tem alguém falando sobre ebola e até causando um certo preocupação. Tem gente com medo, tem muita gente aqui no Brasil que está preocupado, que está meio tenso, mas será que essa doença vai vir para cá? E meu Deus, como eu vou me proteger? Então as pessoas estão preocupadas, então acho que é a oportunidade de você conhecer um pouco mais. E cá entre nós, tem chance de ter uma questãozinha no Enem? Tem, claro que tem. Sim, do certo. Aparecer alguma coisa, pode aparecer em outros vestibulares. Ou mesmo uma específica aí, um vestibular específico. Claro, com certeza, eu também acho. O pessoal de biomédicas aí deve estar ligado na gente também, é importante entender esses meandros. e analisar um pouco desse pânico, né, Daniel? Existe hoje um certo oportunismo da mídia também, tentando ganhar audiência com esse tipo de doença, que é uma doença que, pelo que eu sei, que eu vou, o geógrafo que é metido a falar de tudo, né, gente? Por isso que eu trouxe o biólogo, que é o cara que tem propriedade. Mas é uma doença que já é antiga, não é exatamente uma novidade. Isso, não, não é novidade. Bom, primeiro, a doença, ebola, ebola, na verdade, ebola é o nome do vírus, né? O vírus chama ebola, a doença mesmo se chama febre hemorrágica do ebola. Então, como uma febre hemorrágica, aí pelo nome você já se liga logo que, pô, peraí, febre hemorrágica, então a gente está falando de hemorragias, sangramentos, não ter coagulação, isso é um problemão. Então, realmente é uma doença grave e que leva à morte e por isso que a gente está vendo aí tantos casos de pessoas que estão morrendo e essas pessoas estão morrendo com o diagnóstico já muito preciso de que morreram por conta da contaminação do vírus ebola. Então, existe essa preocupação mundial e está na mídia e todo mundo falando, porque tem muita gente morrendo na região, em alguns países da região, na África, em alguns países da África, e está todo mundo preocupado, quando vai chegar no Brasil, será que vai vir? E aí, antes mesmo da gente, de repente, falar tanto assim da doença, uma coisa que me preocupa é que as redes sociais estão, né, toda hora tem alguém inventando uma historinha, tem uma pessoa morreu com vírus ebola no Maranhão, uma pessoa morreu em São Paulo, toda hora está tendo um surgimento disso. Por enquanto, a Organização Mundial de Saúde não afirma nenhum caso na América Latina, não tem nenhum caso confirmado por enquanto, né, e o próprio Ministério da Saúde, aqui do Brasil, ele nega e diz que são boatos e tal. Bom, aí tem aquela galera que às vezes gosta, não, porque estão querendo esconder da população, para não gerar o pânico e tal. O alarmismo, né? É, então, acho muito difícil o Ministério da Saúde querer esconder algo que está tão aí à mostra, que está tão... Então, não acredito que seja isso, realmente confio no Ministério da Saúde. A gente está falando de uma prova de Enem, que é uma prova do governo federal, então a gente vai seguir algo de acordo com o governo federal. Então, por enquanto, não tem casos no Brasil. Ah, mas Daniel, a gente precisa se preocupar, ficar desesperado. Pô, não vou viajar, não vou mais pegar avião, porque eu estou com medo de entrar em aeroporto. Porque tem gente que está assim, tem gente que está falando que não vai entrar em aeroporto e tudo, porque está com medo de pegar o vírus e tal. Bom, ao longo da nossa videoaula, a gente vai conversar um pouquinho, vai falar um pouco, afinal, desse medo e tal. Eu acho que um foco importante é a gente entender por que que virou uma epidemia. É, na verdade, até queria bater essa bola com você, porque a gente vê as pessoas, obviamente, mais leigas, sem o conhecimento técnico apurado, chamando de surto. Outros chamam de epidemia e isso o aluno fica confuso, porque ele vai fazer vestibular e tem lá epidemia, pandemia, endemia e você pode, de repente, destrinchar isso aí para a galera. Sim, pois é. Na verdade, o surto é um termo um pouco menos, vamos dizer assim, menos científico, porque, na verdade, quando a gente fala de surto, a gente está falando só do momento da aparição. Então, o surto é, a doença surgiu ali e tal, apareceu, a gente é um surto. E aí vem a questão histórica. Os surtos do vírus ebola, eles já acontecem desde as décadas de 70. O primeiro caso do vírus ebola num ser humano foi em 1976. E esse foi numa região próxima ao rio Ébola, que fica no Congo. E por isso, inclusive, o nome do rio Ébola... Ah, é por causa do rio, né? É, exatamente. Quando foi a primeira região, foi próxima ao rio Ébola, virou o vírus ebola, que alguns médicos chamam vírus ébola, por conta do nome do rio. Que deve ser o nome mais adequado, né? Sim, provavelmente. E a gente acaba falando ébola... O ocidente sempre estraga tudo. É, exatamente. E aí a gente vai falando ébola, ébola... Mas o surto, então, seria o surgimento. Sim. E essa doença, ela é uma doença que, na verdade, ela tem uma origem nos animais. Na verdade, é um vírus que já era conhecido desde 1942, presente apenas na área veterinária, porque ele é um vírus que apareceu muito, e aparece até hoje, em morcegos, em macacos. Alguns outros animais africanos também podem ter um contágio com o vírus, mas o morcego e os macacos, os primatas, são os principais. E aí, pô, mas aí como é que esse vírus, então, saiu de um macaco, de um primata, e foi parar num surto humano. Como é que chegou no ser humano? Então, a gente, na verdade, tem essa questão do vírus ser transmitido, que a gente vai falar daqui a pouco melhor sobre a transmissão, mas ele ser transmitido pelo animal através da alimentação, por exemplo, tem populações africanas que se alimentam de macacos e tal, como também pode ter sido um contato com um animal morto, né? E que pode ter pego o vírus. A gente vai falar melhor da transmissão daqui a pouquinho. Agora, a grande questão é, foi um surto, mas hoje é uma epidemia. E por que é uma epidemia? A epidemia é caracterizada pelo fato de você ter uma doença que acomete muitos seres humanos numa mesma região, num curto espaço de tempo. Então, você tem um período pequeno, um determinado período de tempo, e daquele momento, daqueles meses, aqueles dias, 30, 40 dias, muitos casos daquela doença. Isso é uma epidemia. E dentro de uma mesma região. E a epidemia é diferente da endemia. Porque a endemia, a gente está falando de algo que é endêmico de um local. Por exemplo, febre amarela. Se a gente vai viajar para a região do Amazonas, se a gente for Amapá, Acre, o próprio estado do Amazonas, a gente é uma preocupação com febre amarela. Porque a febre amarela é endêmica daquela região. A endemia que vem de endo, essa ideia do interno. Isso, exatamente. Que se mantém restrito ao local. É isso aí. E aí, a endemia é uma coisa. O ébola, que é o ébola, ele é uma epidemia porque ele está restrito a uma região. Só que ele tem muitos casos surgindo em pouco tempo. Então, a gente ainda não pode dizer que o ébola é endêmico da África. Ainda não pode dizer isso. Muito bom. Que é a endemia. Porque você tem que ter mais casos surgindo com uma peridiosidade. A endemia seria, então, um caso que se torna característico daquele lugar. Isso aí. E que, com o tempo, vira uma espécie de, vamos dizer, marca registrada. Daquele local. É isso aí. Exatamente. Você vai viajar para uma determinada região, opa, tem que tomar cuidado porque naquela região tem isso, tem aquilo e tal. Isso aí é uma endemia. Exatamente. E por mais que o primeiro caso tenha sido na África, no Congo, que é um dos países que está sendo afetado atualmente pela epidemia, mesmo assim você não pode ainda dizer que a imunização está endêmica. Bom, está endêmica. Mas a gente não pode dizer que ela é endêmica. Ela está só naquela região. E tem uma terceira nomenclatura, que é a pandemia. Que é quando... Pois é, que é quando ela... Se calando da ideia de unido, assim, o todo, né? Exatamente. E aí é quando, justamente, a doença aparece em diversas regiões do planeta. Então, você tem várias regiões, vários continentes, vários países distantes entre si, mas ocorrendo a doença. Então, por exemplo, o vírus HIV, a AIDS, ela é uma pandemia. O mundo inteiro sofre com o vírus a AIDS, né? O vírus... O mundo todo está sofrendo com o HIV. Então, isso é uma pandemia. Por enquanto, a gripe foi uma pandemia. Foi uma pandemia. Começou como o vírus a bola, né? Era uma epidemia, você tinha uma determinada região e, de repente, houve um surto. Começou a ter vários surtos no mundo todo, em vários países diferentes, vários pontos, ao mesmo tempo. Pronto. Então, aí, virou uma pandemia. Então, está aí, né? Para você que não entendia direito essas diferenças, esses nuances, né? Ficou bem claro, eu acho, né? E é legal a gente frisar também, né? O que o Daniel está batendo. Esses processos, eles tendem a ser acentuados, né, Daniel? Com o processo de expansão dos fluxos, né? Em nível internacional. Se a gente for pensar, antigamente era muito mais difícil você ter pandemias, talvez, né? Porque o mundo se comunicava muito pouco, né? As economias eram isoladas entre si, né? América Latina, Europa, África, né? Com essa inter-relação, principalmente, dos partidos dos anos 90, com a globalização, onde você vai ter fluxos comerciais se espalhando pelo planeta, né? Uma fluidez muito mais intensa. Há uma tendência maior ocorrência desses tipos de pandemias, né? Creio eu, né? Certo, sim, claro. Porque, se você tem um fluxo de pessoas, você tem as populações diversas e o fluxo de pessoas faz com que a população se encontre. Sei lá, por exemplo, o que impede você, que está aí vendo o nosso vídeo, de daqui aos 5 anos casar com uma mulher da Alemanha? Nada impede. O que impede você de encontrar um japonês e se apaixonar por um japonês? Então, você tem uma miscigenação muito grande entre os povos e, automaticamente, transmissão de doenças para toda e qualquer região, né? Para o bem e para o mal, né? A globalização tem seus fatores positivos e perversos, né? Bom, aqui a gente, já começando essa interação, já que é o objetivo de tijos versus giz, aliás, queria agradecer a vocês pelas inúmeras perguntas que foram enviadas. A gente fez aqui uma seleção para tentar estruturar o melhor entendimento para você. E muitas perguntas foram repetitivas, então a gente casou, né? Você teve que... Ana Paula Moura, de São Bernardo do Campo, São Paulo, beijão para você, Aninha. Ela perguntou para a gente o seguinte, um vírus pode ser considerado um organismo vivo, né? E aí, o aluno, acho que tem muita dúvida para vestibular, né, Daniel, sobre essa questão do vírus. Inúmeras questões já foram cobradas ao longo do tempo, né? Cai muito, cai muito. Acho que é um tema legal para a gente bater uma bola antes do intervalo, né? É, bacana. Bom, o vírus, ele... Primeiro de tudo, o vírus não é vivo. Ah, mas não é vivo, por que que não é vivo? Bom, existe uma definição de que um ser vivo, ele tem que apresentar célula. E essa célula, ela é... As células são caracterizadas por apresentarem um metabolismo próprio. Então, você tem um... Você tem dois, três itens, basicamente, que formam a célula. A célula tem que ter uma membrana que controle a entrada e a saída de substâncias, né, para dentro, para fora da célula. A célula tem que ter ribossomos para poder fazer síntese proteica, produzir proteínas, que esse é o principal metabolismo celular, inclusive. E a célula tem um ácido nucleico. Ela tem um DNA ou RNA. O vírus só tem ácido nucleico. Ele não tem um metabolismo próprio, o vírus não tem ribossomo. Ele é só um ácido nucleico que pode ou não estar envolvido por uma membrana de proteínas que a gente chama de capsídeo. A maioria dos vírus apresentam um capsídeo, né, e dentro desse capsídeo, esse capsídeo é proteico, e dentro dele você tem o ácido nucleico, que pode ser um DNA ou um RNA. Então, na verdade, o vírus, ele não é vivo. Ele é apenas... Justamente porque ele não tem um metabolismo próprio. Mas ele tem um material genético? Ele tem um material genético. Ele tem um DNA, ele tem um RNA, ele só não é vivo. Tanto é que... Ah, mas como é que pode? Se o vírus não é vivo, como causar doença? Como é que pode o ebola estar matando tanta gente, tal, causando tanta doença? É porque o vírus, ele tem uma característica muito legal. Todo vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Traz bonita essa, né, Tiago? É um peso, não é coisa... De um caráter cítico. Cítico mesmo, pois é. E, na verdade, é simples. E sabe o que isso significa? O vírus só vai ter alguma manifestação de vida quando ele invade uma célula viva. Então, quando ele invade uma célula, ele toma conta da célula e usa os ribossomos da célula, ou ele usa o DNA da célula. O vírus, ele invade a célula e ali ele consegue se reproduzir. E a reprodução é uma das características dos seres vivos. A capacidade de se reproduzir. E o vírus, quando ele está fora da célula, ele não se reproduz. Vírus fora da célula é completamente nativo. Dentro da célula ele consegue se reproduzir. Ou seja, ele quando se apodera da célula, então é como se, analogamente, ele se tornasse um ser vivo, né? Aquela célula se tornasse o seu cavalo, vamos dizer assim, né? O seu transforme, o seu meio de... Eu brinco, sabe como? Normalmente o vírus invade o castelo e a célula é o castelo e ele toma conta. Ele passa a mandar na parada e aí ele ali, ele reproduz. Ele acontece, então o vírus, ele precisa invadir uma célula. E aí eu acho que pra finalizar esse nosso primeiro bloco, é bacana a gente ler o seguinte. Bom, mas existem vírus que tem DNA, existem vírus que tem RNA. Ah, e o ebola? Como é que o ebola é? O ebola é um vírus que tem RNA. Aí muita gente pensa assim, pô, o HIV é um vírus que também tem RNA. Pô, o ebola é igual ao HIV? Não, não é igual ao HIV. Perguntinha boa que poderia cair no vestibular, comparar isso. O HIV, ele é um vírus que tem RNA, só que ele tem uma forma diferenciada de se desenvolver. Porque ele quando invade a célula, ele coloca o RNA viral dentro da célula e ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa enzima tu já ouviu falar, vou falar de novo. Transcriptase reversa, que como o nome já diz, ele consegue sintetizar uma molécula de RNA a partir daquele RNA. Então é uma forma diferenciada que o vírus HIV tem. Já o vírus ebola, não. O vírus ebola, ele é um RNA negativo. Existem duas formas aí. RNA negativo e RNA positivo. O vírus que é RNA negativo tem como característica, tem uma enzima junto com ele, chamada RNA replicase. Isso é mega importante. Tipo, bomba do momento pra você que vai fazer prova do ENEM. Exatamente. O ebola, ele é um vírus de RNA negativo. Então, se ele é um vírus de RNA negativo, significa que quando ele coloca o RNA dele, injeta o RNA dentro da célula viva, esse vírus, desculpa, esse RNA mensageiro, ele na verdade não vai conseguir usar os ribossomos da célula a seu favor. Ele não consegue dominar os ribossomos. Ele tem que sintetizar uma fita complementar. Olha que maneiro. A enzima RNA replicase faz uma replicação. Por isso que o nome é RNA replicase. Replica o RNA. E essa cópia do RNA viral, aí sim, ela vai sintetizar e vai poder trabalhar dentro da célula. Já os vírus, que não é o caso do ebola, os vírus que são positivos, aí o vírus positivo não. Então, vírus positivo, ele injeta o RNA dentro da célula e esse RNA, já direto, ele consegue utilizar os ribossomos e sintetizar novas proteínas. Certo? Então, ó, fica claro, então. Qual é o tipo de vírus, perguntinha boa, qual é o tipo de vírus do ebola? O ebola é um vírus de RNA, o ácido nucleico dele é um RNA, e ele é um RNA negativo, porque ele apresenta uma enzima, a RNA replicase, que faz uma réplica da fita do RNA dentro da célula. E a partir dali, aí ele invade o organismo e começa a se reproduzir. Por isso é extremamente agressivo, né? Essa capacidade de replicação. Exatamente. Fantástico, né? Pessoal, vamos então para um break, né? Está emocionante aqui, temos muito mais pela frente. Fica ligado aí no Projeto X que a gente já volta. Valeu. Valeu. Fala pessoal, estamos de volta. Volto agora para a gente entender um pouco melhor como que esse vírus tem se espalhado no sentido territorial. Nós sabemos que a África é o continente mais atingido, né? A gente tem índice de desenvolvimento humanos trágicos, né? Você observa aí como principais países, né? A Libéria, que é um país que no ranking do IDH internacional, a Libéria está na posição 175 de 187 países avaliados, né? Com o IDH de 0.412, né? É classificado pela ONU como IDH baixo, né? O Congo, né, gente? Que é o outro país aí que se apresenta com um cenário dramático. Ele é o penúltimo na classificação internacional, que saiu recentemente agora, né? Sobre 2013 do IDH. 186 de 187 a posição do Congo, com um IDH de 0.338, né? Então, estamos falando aí de um continente que é assolado, né? Por uma tragédia. 1.427 mortes, né, gente? E aí percebemos que quando ocorre uma guerra, né? Que mata 1.400 pessoas, isso gera uma comoção internacional, uma discussão que tem que ser feita, né? Cabe lembrar que você não pode aceitar facilmente a morte de 1.400 pessoas. Mas quando morrem 1.400 africanos de uma doença que pode ser, no futuro, uma endemia, né? Como o Daniel falou, que ainda está... Virar uma pandemia. Virar uma pandemia, né? Que está em discussão nesse processo. Você relativiza, você não trata, né? Com a seriedade, né? Real que esse evento, que essa tragédia tem causado, né? E aí é legal, nesse momento, a gente observar que, além da Libéria, você vai ter ali na divisa a Nigéria também bastante atingida, né? Serra Leoa, né? Você já teve também 392 mortes, né? Um lugar que apresenta um cenário extremamente trágico, né? E Serra Leoa também tem uma posição extremamente dramática em relação ao IDH. Posição 183 de 187, com o IDH de 0.374. Só lembrando, né, pessoal, que o IDH é uma classificação criada pela ONU, onde você entre 0 e 1 classifica o desenvolvimento humano. Você utiliza aí três critérios principais para definir esse índice, né? O primeiro é a questão da renda, né? Você usa a renda per capita, o PIB per capita. Depois você usa a questão da escolaridade, né? Usando aí as taxas de alfabetização e também a questão do tempo médio, né? Que as pessoas ficam na escola em cada país, né? O número médio de anos que as pessoas cursam a escola dentro dos países. E em terceiro você tem a questão da longevidade, né? A expectativa de vida. Então você faz a coesão desses três elementos e cria um índice que vai entre 0 e 1. Se estamos falando aí de Serra Leu e Combo com 0.3 e alguma coisa, né? Com a Libéria com 0.4, né? É um cenário dramático. Esses caras não conseguem chegar nem a metade, nem a 0.5, né? Então a gente percebe que tem muito a ver com a questão do cenário trágico do socioeconômico. A gente depois pode voltar a falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que o Daniel pudesse aqui bater uma bola, até porque ele é o grande camisa 10 desse vídeo, que eu acho que você está com curiosidade para entender um pouco melhor, né? Até aproveitando um gancho aqui, já vou puxar a pergunta da nossa aluna, né? Que foi a Mirella Strunckx, né? Tem um sobrenome aí bonito, né? Deve ter uma ascendência europeia, ela não colocou no e-mail. Ela é de Chapecó, em Santa Catarina. E ela perguntou assim, ó. Que ela gostaria de saber como que o vírus ebola é transmitido. E ela pergunta ainda, Daniel, se é verdade que uma pessoa que tem o vírus, mesmo depois de morta, se ela pode transmitir esse vírus para outras pessoas, né? Então, acho que ela quer saber um pouco mais sobre essa questão da transmissão. Bacana. Como é que é o nome dela mesmo? Mirella Strunckx. Mirella, bom, obrigado pela pergunta. Pergunta ótima. Está todo mundo aí querendo saber, afinal, como é transmitido. Afinal, vai chegar no Brasil? Não vai chegar? E como eu vou me proteger? Aquela coisa toda? Bom, na verdade, a transmissão, ela pode acontecer de duas formas. Ou através dos animais, que eu já comentei aqui no nosso primeiro bloco, quando a gente... Ou as pessoas que se alimentam de carne ou de macaco, ou o contato com o animal morto, macacos e morcegos, que são os dois grupos de animais aí que têm ocorrência do vírus ebola e que pode transmitir ao ser humano. E a segunda forma seria a transmissão direta do contato de pessoa para pessoa. E, na verdade, esse contato seria... A transmissão seria através dos fluidos corporais. Mas como assim os fluidos corporais? Bom, é porque... Primeiro, vamos entender o seguinte. Todo vírus, ele tem uma especificidade. O vírus, ele é específico e ele vai sempre atacar um determinado grupo de células. No caso do vírus ebola, a especificidade dele é grande. Ele consegue atacar células dos rins, do fígado, e ataca as células endoteliais, que são as células que revestem os vasos sanguíneos. Muito agressivo. E aí, se você tem um vírus que ataca tantos órgãos vitais, como os genes, aí que pode levar a problemas das funções renais. Ele pode atacar o fígado, levando a problemas das funções hepáticas, que são muitas. E ele, circulando pelo sangue, circulando no corpo através do sangue, ele pode chegar... Ele ataca as células da parede do vaso sanguíneo. Aí, você entende bem por que a febre é hemorrágica. Se o vírus está no sangue e ataca a célula da parede do vaso sanguíneo, aquele vaso sanguíneo fica enfraquecido. As células morrem, se rompe o vaso e tem uma hemorragia instaurada. Então, por isso que o ebola, o nome da doença é febre hemorrágica. Porque ela leva a hemorragias. E aí, você tem diversos sangramentos e tal, como até os sintomas, que a gente vai falar também dos sintomas. Então, essa transmissão, qualquer fluido corporal. Então, por exemplo, ah, sêmen, ato sexual, passa? Passa, transmite ebola. Ah, o sangue, claro, o sangue, pessoa com um ferimento na pele, você encostar naquela pessoa e tal, pode se contaminar. Existem uns casos meio sobre a saliva e o suor, porque a saliva e o suor, a priori, não iriam transmitir. Mas dependendo da situação, como esse vírus ataca vasos sanguíneos. Aí, se ele ataca vasos sanguíneos de capilares da mucosa, da mucosa interna ali da sua bochecha, e aí você pode ter um sangramento, pode ter algum problema de uma gengivite, e ao mesmo tempo a saliva pode transmitir. Então, na verdade, a saliva em si e o suor não transmitem. Mas se você tem um ferimento na pele, e a pessoa é suada, suando, transpirando, e um contato acaba transportando, porque, afinal, esse vírus, ele se adapta muito bem aos líquidos. Ele é um vírus que tem um formato parecendo uma minhoquinha. Se a gente observar o vírus a um microscópio eletrônico, que só esses microscópios conseguem visualizar o vírus, tem que lembrar que vírus é menor do que bactéria, os vírus são muito, muito pequenos, no microscópio eletrônico você vai ver só uma minhoquinha. Ele é um vírus diferente de outros, como o influenza, por exemplo, que é um vírus arredondado. Ele é um vírus bem diferente. Tem uns que tem formas geométricas, né? Tem uns que são mais quadrados. Exatamente. Os bacteriófagos, eles têm um formatinho mais hexagonal, né? E no caso dele, não. Ele parece uma minhoquinha, um vírus pequeno. Então, sangue, o sêmen, feridas, contato com feridas, qualquer fluido corporal pode transmitir. É claro que a preocupação maior da transmissão é quando você tem o estágio já avançado da febre hemorrágica já estourada, né? Você tem o cara com sangramentos e aí o vírus se espalha mais rapidamente pelo corpo, né? Sim. É até pertinente esse momento, né? Como a gente começou aqui falando de África, né? No retorno desse bloco. O Wallace, Cristóvão de Duque de Caxias, aqui do Rio de Janeiro. Valeu, Wallace, galera aqui do Rio de Janeiro, né? Ele pergunta se existe alguma relação entre o surto do vírus estar concentrado em regiões pobres da África, com baixo índice de desenvolvimento da região. A gente meio que respondeu isso no começo, né? A gente tem que lembrar, né, Daniel, que a África foi um continente extremamente violentado na sua estrutura social, né? A África hoje tem 54 países, mas tem mais de 1.200 grupos tribais, grupos esses que foram forçados a conviver no mesmo espaço pela colonização, seja a colonização lá do século XVI, no qual você teve a escravidão aqui no Brasil, seja o neocolonialismo, que foi o processo mais recente, século XIX, onde você vai ter a Ásia e a África repartidos em territórios, né? O Congo, por exemplo, né, foi um território que sofreu uma ocupação muito agressiva, né? Então, a gente percebe que nesse momento, o que acontece, Daniel? Pessoas com realidades culturais, linguísticas diferentes, são obrigadas a conviver no mesmo espaço. Na hora que acabou a Segunda Guerra Mundial, esses países saíram e deixaram essas nações, né, criadas por eles, ao Deus dará. E na hora que você for eleger novos processos de governo, né, a estrutura política, política, aquelas rivalidades tribais originais, elas floresceram. E os confrontos acabaram ocorrendo. Então, não querendo, né, tornar isso uma questão geopolítica, mas tem um envolvimento. Porque, como os países, né, eles não conseguem ter uma estrutura política definida, eles não vão ter políticas públicas de saneamento, né, de abastecimento adequado de água, né, tratamento de esgoto, tratamento de esgoto, um sistema de saúde que seja mais abrangente, qualificado. Então, a gente percebe que a violência com que a África foi ocupada gerou um cenário trágico que acabou levando esse cenário. Mas, Thiago, e essa colonização era de exploração? O objetivo dessa época da Segunda Guerra era explorar o território? É. Na verdade, termina com a Segunda Guerra Mundial, né? Ele veio um pouquinho antes do século XIX. A ideia era o quê? Você, como tem ali o século XIX, né, grandes empresas de países capitalistas estavam florescendo, né? Era um momento que até a gente chama na geografia de capitalismo monopolista, né? Onde, né, você teve a formação de cartéis, trustes, holdings, grandes corporações que vinham desses países. Teve países novos como a Alemanha e a Itália. Lembra que a Alemanha e a Itália só se formam em 1870, né, se consolidam como Estado. Então, existia uma competição muito grande no mercado internacional. O que os países europeus pensavam? Pô, eu vou pegar uma determinada região, vou tornar essa região, uma área de influência minha, me fornecendo matéria-prima, me fornecendo mercado consumidor e mão de obra. Então, a África, na verdade, foi retalhada em territórios que as pessoas iam trabalhar para as empresas dos países europeus e consumir e também, né, fornecer as matérias-primas, né? Então, como você falou, né, eram áreas que tinham objetivo de exploração, né? Um viés exploratório. E, é claro, e aí se você quer explorar, pelo que eu entendo, pouco o que eu entendo da geografia, dessa política, se você quer explorar, para que desenvolver a caquetezinha? Para que estruturar? Para que estruturar? Para que fazer? Tem a mão de obra barata e abundante, né? Pessoas que estão obrigadas a consumir o meu produto, não tem opção. Então, eu não me preocupei muito em sofisticar essa estrutura social. E aí, né, quando acaba a Segunda Guerra Mundial que esses países vão embora, porque a gente lembra que na Segunda Guerra aconteceu na Europa, a Europa ficou arrasada, né? Então, os países europeus não tinham mais condições de manter aquelas colônias. E aí, os países tiveram uma independência, mas foi um processo extremamente mal conduzido, trágico, que leva a esse cenário aí, né, calamitante, né, que a gente percebe hoje em dia. E só um adendozinho aqui, né, a região onde esse caso está acontecendo hoje, próxima à Nigéria, à Libéria, é uma hora, hoje, extremamente importante na economia africana, que é uma área de exploração petrolífera, no Golfo da Guiné. Então, a intensidade de fluxos para essas regiões é bastante acentuada, né, o que pode, né, acelerar aqueles processos pandêmicos que você estava mencionando. É engraçado. E aí, eu lembrei que a Mirella tinha perguntado sobre a transmissão, e quando a Mirella perguntou a transmissão dos mortos, né, e eu acabei nem comentando. Sim. Por ter essa mistura, essa diversidade tão grande de tribos africanas, essa região tem uma característica muito interessante, que quando os indivíduos morrem, eles fazem um velório do corpo e eles costumam a passar a mão no defunto, né, na pessoa morta ali, e eles se despedem com um beijo. Então, é muito comum a população toda dar um beijo na pessoa que faleceu, naquele parente, dar um beijo, fazer um carinho e tal, e, muito provavelmente, alguns indivíduos devem ter morrido, de repente, com o vírus ebola, sem ter o conhecimento, e sim, Mirella, respondendo a sua pergunta, Mirella, sim, pode transmitir o vírus ebola mesmo já morto. Então, tanto fluidos corporais, lógico que vão ficar durante pouco tempo no corpo, né, os fluidos, depois eles vão secar e tal, quando o organismo começar a entrar na decomposição, mas o vírus pode ficar, ele fica viável e ele pode ser transmitido mesmo quando a pessoa está morta. Por isso que você vê algumas manchetes aí de jornal, você vê a foto, foto de pessoas enterrando, pessoas que morreram do vírus ebola, e aí está todo mundo com aquele equipamento de proteção individual, todo paramentado, e tal, e enterrando o corpo num saco plástico, vedando o corpo, porque existe uma preocupação que pode transmitir. E, culturalmente, esses países têm esses costumes, com seus mortos e tal, além desses problemas todos, de desenvolvimento, porque você não tem saneamento, você não tem vigilância sanitária. E que vigilância sanitária aeroportuária existe, por exemplo, nesses lugares? Não existe, então, realmente, acaba que a transmissão, ela pode ser mais intensa, o que provavelmente gerou esse surto, então a transmissão é muito intensa, então agora a preocupação é tentar fazer o quê? É tentar minimizar isso. Como é que a gente pode segurar essa doença? Como que a gente pode controlar essa doença? Isso que é um dos grandes focos. Bom, vamos então, para a gente dar uma acelerada, entender um pouco dos sintomas, né, Daniel? Só para a gente poder bater rapidamente e depois concluir com essa lógica de contágio, que eu acho que a galera está um pouco preocupada. Certo. A temática que acho que desperta mais curiosidade, quais seriam os sintomas que fazem com que alguém possa ser diagnosticado com ebola, que você tenha uma suspeita de ebola? Certo. Existe muita especulação agora no Brasil de que pessoas estão sendo contaminadas por aqui, né? Agora, essa é a notícia que o governo federal não está investindo 200 mil reais em roupas especiais para lidar com as pessoas. Isso é muito preocupante, né, gente? Porque eu começo a ter uma xenofobia com visitante ou imigrante africano, eu começo a classificar a África como o local do ebola que vai explodir pelo mundo, isso gera especulações um pouco agressivas, nocivas, então é legal a gente falar sobre essa questão do sintoma e depois tratar dessa expansão aí, meio que global, né? Certo. Que não é bem global, mas vamos nessa. Bom, na verdade, os sintomas, a grande questão é difícil de diagnosticar porque são sintomas muito comuns a várias viroses. Febre, dores de cabeça, dores musculares, que são os sintomas característicos da dengue aqui no Brasil, né, então são sintomas muito comuns e acompanhado muitas vezes até de uma inflamação na garganta. A grande questão é que uma doença viral ela pode levar de três até sete dias para efetivamente começar a se manifestar, a aparecer mesmo com seus sintomas mais característicos. Mas a febre, a fraqueza do corpo, aquela dor muscular, ela é o primeiro sintoma, são os primeiros sintomas e a partir dali você pode ter um agravamento com vômitos, diarreias, coceira pelo corpo e quando você tem o vírus contaminando os rins, o fígado, você pode ter umas disfunções hepáticas, a ausência das funções gerais, a ausência das funções hepáticas e com isso a hemorragia pode aparecer que é o final, vamos dizer assim, seria o último sintoma quase que verdadeiro, é o estágio mais avançado e por conta dessa hemorragia você pode ter vômitos sanguinolentos, pode ter diarreia sanguinolenta, então as fezes sanguinolentas também pode aparecer e aí são sintomas já mais graves, quando a doença está no estágio mais avançado. Ou seja, o caminho então seria prevenção, né Daniel? É, exatamente. Como que é esse processo de prevenção? Como que ele poderia se melhorar no jogo? Pois é, exatamente. A grande questão é que a África, a gente aí fala de países muito pobres, países que têm uma dificuldade muito grande de tudo, eu fico pensando, eles têm dificuldade de consumir alimentos, uma alimentação saudável é bacana para ele estar com a imunidade boa, para ele estar com a imunidade ali 100%, a maioria desses indivíduos são imunodepressivos, ou seja, são pessoas que têm uma imunidade muito baixa, porque são pessoas que não se alimentam direito, que não bebem água, é... Então, exatamente, e aí você tem uma série de problemas onde é ali que seria o ideal da profilaxia. Então você tem que pensar, é, claro, evitar o contato com animais, evitar o contato com o morcego, com os... com o morcego e com os primatas, com os macacos, evitar, lógico, o contato com pessoas contaminadas e com objetos de pessoas contaminadas, com roupa... É, porque se transmite para o fluido corporal, pode ser que o vírus esteja presente de repente numa roupa que a pessoa usou, pode estar presente até num copo ou num talher por conta do fluido corporal. Então é algo meio perigoso. por isso esse medo todo, já viu? Vocês já devem ter visto, o pessoal usa uma roupa parecendo de apicultor, vai mexer com a abelha, o cara bota aquela porra toda... Exatamente, é isso que eu falei que o governo está investindo aí. Pois é, exatamente, porque existe uma preocupação muito grande de você não ter contato com a pessoa contaminada, claro. Então a profilaxia sem evitar o contágio, sem evitar o contágio, sem evitar o contágio, eu preciso estar longe do vírus. Então tem que estar longe de pessoas, tentar não ter contato com as pessoas contaminadas e cuidar, lógico, de uma saúde, de um bem-estar pessoal. Só que isso na região africana... Dentro dessa estrutura que a gente está mencionando é realmente muito difícil. Aqui a gente tem duas perguntas que a gente vai bater uma bola aqui, a geografia e a biologia. Primeira pergunta do Roberson Silva, de Niterói, que eu achei muito pertinente. Ele pergunta se existe algum plano para ajudar esses países atingidos. E ele pergunta se a ONU não poderia se posicionar para prestar algum tipo de auxílio. É importante a gente frisar, Roberson, que quem atua nesses casos não é a ONU, e sim a OMS, mas são órgãos que estão interrelacionados. Eles fazem parte de uma gama chamados órgãos multilaterais que vão ser estabelecidos pelos países centrais. Então você tem a OMS como a grande gestora desses problemas de epidemias, de pandemias que o Daniel mencionou. Inclusive a criação de protocolos de higiene, criação de metodologias de prevenção e até a assistência em relação a vacinas. parece que você já tem agora, inclusive o estudo de vacinas que estão sendo aplicadas. Agora surgiu, quando dois americanos foram contaminados, ironicamente, surgiram vacinas. Porque uma das questões é a doença, Daniel, você falou lá no primeiro bloco que a doença desde 1976 já existe na região do Congo. Por que só agora está tendo essa preocupação? na verdade é porque nesse momento, no atual momento que a globalização que estamos vivendo atingiu, existe um fluxo muito mais intenso de africanos ao redor do mundo. Coisa que não tinha na década de 70, com a mesma intensidade. Então, de certo modo, os países desenvolvidos onde tem a gama da comunidade científica, não existia uma grande preocupação com a doença. ela está ali localizada numa região pobre da África, sabe, está matando ali os africanos. Pouca gente, deixa quieto lá, deixa quieto. Tem uma coisa que o africano faz bem é morrer, Infelizmente, né? É uma tragédia, né? O africano morrer é normal, você não pode morrer dois americanos de agora. Exatamente. Aí, de repente, você tem, então, a chance do vírus contaminar os países desenvolvidos, então, rapidamente, a comunidade científica começou a desenvolver e buscar medicamentos, existe já um soro que foi enviado, inclusive, agora essa semana, a gente está no finalzinho do mês de agosto e aí, essa semana, teve um envio de soro para regiões da da Serra Leoa, do Leban, da Serra Leoa e o Congo e lá, e esse soro, ele está tentando minimizar os sintomas e tentando combater diretamente o vírus. Então, a ideia do soro é ter anticorpos e esses anticorpos serem específicos para esse vírus. Para tentar atender o organismo. Exatamente. E aí, é um medicamento, não é uma profilaxia. Nesse caso, a ideia é tentar combater o... tentar salvar os doentes. O que está se tentando agora, por enquanto, é salvar os doentes. É claro que no segundo plano tem a busca para uma vacina, para que você possa ter uma prevenção em massa, até para evitar uma pandemia. E aí, você possa prevenir. Aqui no Brasil, a Fiocruz, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Instituto Oswaldo Cruz, para quem não conhece, a Fiocruz, ela tem um programa muito bom de vacinação. Ela é pioneira e reconhecida mundialmente como... que os cientistas elaboram, criaram vacinas e eles estão correndo atrás de uma vacina também, junto com mais outros países, principalmente na Europa, e está todo mundo em busca de uma vacina. Mas, por enquanto, o soro e os primeiros medicamentos que estão sendo testados, eles são remédios. É uma tentativa de curar os doentes, primeiro, e por trás, uma vacina para a profilaxia. O que até me emocionou, tocou o meu coração é que a notícia é que as duas primeiras pessoas que receberam esse soro é um médico e uma missionária estadunidense, ou seja, vamos testar primeiro e curar primeiro os americanos que precisam, serviram como cobaias, olha que altruísmo. Os 1.400 africanos que morreram, eles são relativizados, os outros contaminados também, vamos primeiro dar uma ajudinha e quem sabe tornar isso aí um processo mais amplo. Pois é. Pessoal, estamos aí com o nosso tempo um pouco limitado para não produzir uma aula muito longa, mas você pode continuar mandando perguntas para a gente. É um prazer estar aqui com vocês, o X vs. X tem essa ideia desse bate-bola que para mim foi muito esclarecedor, acredito ter sido para você também. Queremos agradecer ao nosso mestre Daniel por estar aqui conosco, Daniel Vitor, que abrilhantou o quadro com a sua presença e eu acho que a ideia é essa, continue mandando suas sugestões, vamos voltar aqui até o Enem para a gente poder discutir novas temáticas, produzindo aí a melhor qualidade para você. Eu agradeço muito o convite, eu espero que você tenha gostado das explicações, eu estou com a voz meio rouca, não sei se vocês vão perceber, mas ficou sensual, uma vozinha meio rouca, meio sexy. Pois é, e eu fiquei feliz muito de estar aqui, acho que o tema é um tema que pode aparecer aí até mesmo numa redação, porque pode estar falando de doenças até numa redação e sem argumentação, como é que você faz uma redação? A questão das migrações ligadas às contaminações, a própria xenofobia que pode estar envolvida nisso aí. Exatamente, eu fiquei muito feliz, obrigado por você ter assistido, obrigado pelo convite, espero estar aqui de novo fazendo outros programas como esse, acho que esse bate-bola é bem legal, acho que a gente consegue estabelecer muitas temáticas. Beleza, galera, muito obrigado pela presença, fique com a gente, um abraço. Um abração. Um abraço.